E agora uma estreia aqui no Jornal Futura, é a TV Caatinga da Universidade Federal do Vale do São Francisco, de Juazeiro, na Bahia, mas com atuação regional, a nova parceira do Canal Futura. Na reportagem de hoje, vamos ver uma iniciativa de turismo comunitário, numa região de rico acervo arqueológico. Acompanhe. Para visitar a mostra, era preciso viajar quase 40 quilômetros por uma estrada de chão de São Raimundo Nonato, no Piauí, até a localidade. Seu Andrelino expôs os ossos que ele coleciona há mais de 30 anos. As peças foram encontradas pelo agricultor de 63 anos na Lagoa de São Vito, no sertão do estado. De 70 a 76 para cá, eu comecei a juntar elas. Elas eram aqui na Lagoa de São Vito, e a gente nascia aqui, e elas já existiam aí, umas em cima da terra, e outras eram enterradas dentro do barro da Lagoa. Nós aí fomos cavar para caçar água dentro da Lagoa, e aí achavam esses ossos. No museu improvisado, numa pequena área da casa, os moradores puderam ver peças como esse úmero, o osso do membro superior de uma preguiça gigante. Dona Marciolina morreu em 2012, aos 99 anos, mas a casa dela também ficou aberta para contar a história não só da remanescente de Quilombo, mas também de todo o povo são vitense. A cama, os santos, as roupas, e até as ferramentas de trabalho. Através dos pertences da neta de escravos, a comunidade pôde conhecer mais do passado do local. Para finalizar o percurso, uma exposição com fotos de moradores de São Vito, divide espaço com espelhos. A ideia é que o visitante se identifique e se sinta parte do lugar. Entender esse contexto, entender essa região com uma cultura riquíssima e pouco explorada ainda, tanto por arqueólogos quanto pelas outras áreas da ciência que tem instituições aqui na cidade. As ações de professores e alunos do curso de Arqueologia e Preservação Patrimonial pretendem promover o turismo na comunidade, que já foi um quilombo. A ideia foi essa, tentar mobilizar o maior número de pessoas e parceiros, que nas comunidades, não só em São Vitor, mas no entorno, a gente tem muitas pessoas que acreditam em projetos, e que mais do que acreditam, acreditam na nossa força de vontade. Os moradores também ajudaram. Eles transformaram as casas em restaurantes e pousadas para receber os visitantes. Eu fico muito feliz de receber as minhas casas, eles me procurarem a minha casa. Eu fico feliz. Muito bom, é muito gostoso esse povinho aqui, nosso povoado. Dá uma força para a gente, que aqui é muito fraco, muito devagar. E tendo esse movimento para nós é uma beleza. Vida longa essa parceria com a TV Caatinga. E a gente assim encerra o Jornal Futura de hoje. Participaram dessa edição a equipe aqui do Rio de Janeiro, o pessoal do projeto Geração Futura, da TV PUC de Belo Horizonte, Minas Gerais, e da TV Caatinga de Juazeiro, Bahia. Eu volto com você amanhã, 5 horas da tarde, ao vivo. Uma ótima noite e até lá. Vida longa noite e até lá.